O Fala Cidade foi às ruas saber se as pessoas são favoráveis à redução da maioridade penal para os casos de crimes graves. Acompanhe os depoimentos. Fala Cidade, a voz do povo na TV, interagindo em prol da cidadania. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada na quarta-feira, 3 de janeiro, mostrou que cresceu nos últimos dois anos o apoio dos brasileiros à redução da maioridade penal dos 18 para os 16 anos para os casos de crimes graves, como o homicídio, por exemplo. A taxa, que era de 26% em 2015, subiu para 36% em 2017. Trocando em miúdos, caso houvesse uma consulta à população adulta brasileira a respeito da redução da maioridade penal dos 18 para os 16 anos, 87% dos brasileiros votariam a favor da redução. Inspirado pelo tema, o Fala Cidade da Semana foi conhecer a opinião dos araçoeenses sobre a questão. O Fala Cidade vai às ruas ouvir a sua resposta. Sem dúvida que a cidade tem que ser diminuída, porque o jovem nessa mesma faixa etária tem algumas regalias, como por exemplo o direito de votar, e isso é interessante para os políticos. Então é justo que ele pague pela sua pena, é exemplo de outros países como os Estados Unidos, onde com idade muito menor do que 16 anos, já são responsabilizados quando cometem alguma infração, talvez com uma pena muito dura, que é a prisão perpétua, e aí é uma outra discussão. Mas voltando para o Brasil, 16 anos, todos eles têm capacidade de raciocinar e avaliar e escolher entre o certo e o errado. Eu acredito que o menor já deveria ser reduzido para 14 anos, não 16, porque o menor hoje que está destruindo o nosso país, o traficante, por exemplo, usa o menor para poder aproveitar, porque não tem punição para ir até 18 anos, então na minha opinião deveria reduzir para 14 anos. Eu também apoio a redução de 18 para 16, porque hoje acaba com o adolescente de 16, ele tem muito mais, ele sabe muito mais que muitas pessoas acima de 18, então ele sabe o que é certo e o que é errado. Eu acho que se ele, na consciência dele, ele sabe o que é certo e o que é errado, então ele sabe, ele também pode assumir, ele usa essa política de não poder ir para a cadeia, de não poder a favor dele. Há anos, o Congresso discute propostas de redução da maioridade penal para crimes como estupro, sequestro e homicídio doloso. Em 2015, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, chegou a propor como alternativa aumentar o período de internação de menores de idade em fratores de 3 para 8 anos em casos de crimes hediondos. Eu sou plenamente a favor, não só de reduzir para 16, eu queria que reduzisse para 14, porque hoje, qualquer ser humano, qualquer adolescente, com a quantidade de informação que tem, ele só comete um delito se ele quiser. Nós, na minha época, nós éramos inocentes, nós não sabíamos o que era criminalidade. Hoje, qualquer um adolescente de 14 anos, ele está sabendo plenamente e pode assumir completamente seus atos. Eu aprovo, tem que ser aprovado, porque eles estão matando o povo e eles não vão presos, roubando, matando, estrupando e passam de lixo. Tem que prender mesmo. Eu sou favorável à redução e porque todos esses de menores fazem, por exemplo, mata, espanca, e aí ele não tem crime para ele. Tem que ter, a partir do momento que ele fez o erro, ele é obrigado a responder por aquele erro. A pesquisa Datafolha mostra que o apoio à redução da maioridade penal é maior entre os mais pobres. Segundo o Instituto Datafolha, 83% de quem ganha até dois salários mínimos é a favor da proposta. Se contabilizados os que ganham até dez salários, o índice cai para 73%. No recorte por religião, 86% dos católicos defendem a mudança. Entre os evangélicos e espíritas, a taxa é de 84%. O tema é apoiado por 67% de adeptos da Umbanda e outras religiões afro-brasileiras e por 65% dos ateus. Sou favorável, sabe por quê? Porque já que eles fazem uma coisa errada, eles estão sabendo o que eles estão fazendo. Pega os velhinhos, aquelas velhinhas, espanca, bate. Às vezes nem pega nada, só para esculhambar. Eu acho que está certo, tem que punir. Todos têm que ser punidos. Eu sou favorável porque é para que se equiparem direitos e deveres. Se eles estão fazendo coisas atrozes e não tem penalidade, as coisas ficam sem controle. Eu acho que tem que ser equidistante, direito e dever. Eu não sou só a favor da pena ser reduzida para 16%, como se oferecer a eles a pena capital. O mesmo crime que cometer, sujeitar ele ao delito. Então, melhor que aconteça, que se reduza a pena e que sejam cumpridas as penas para que isso não aconteça mais. Os pesquisadores do Datafolha também cruzaram o apoio à redução da maioridade penal com a intenção de voto dos entrevistados. A defesa da mudança na lei é de 95% entre os possíveis eleitores do deputado Jair Bolsonaro. Já entre os pretensos eleitores do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, 91% são favoráveis à mudança. Entre os simpatizantes da ex-senadora Marina Silva e do ex-presidente Lula, O apoio à redução da maioridade é de 84% e 79%, respectivamente. Todos os entrevistados pelo Fala Cidade foram favoráveis à redução, alguns inclusive defendendo que a idade penal seja fixada em 14 anos. O Datafolha ouviu 2.765 pessoas em 192 municípios do país entre os dias 29 e 30 de novembro último. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Fala Cidade. A voz do povo na TV. Interagindo em prol da cidadania. Veja a seguir. Ladrões roubam e deixam prejuízo na fabriqueta Dedo de Gente e na CEDESI. Fotógrafo homenageia artesã Lira Marques. Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Tão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso caputino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 9 99 42 04 38. Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia, facetas e lentes de porcelana, cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação. 37 31 15 40. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura. Rua Dom Serafim, 226. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede? Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na Ibinete. Você é feliz de verdade. Você quer o seu ambiente com mais aconchego e beleza? Peso laminado, passadeira, carpete, piso emborrachado e madeira maciça. Tudo com alta qualidade e bom preço. Procure a CR Pisos e Revestimentos. Falar com Cristiano. Telefone 31 9 9349 40 24. Loja que bonita. Moda feminina, infantil e plus size. Do GG ao G4. Acessórios, brinquedos, utilidades domésticas. Rua José Antônio Araújo, 174 Centro, ao lado dos Correios. Você e sua casa, mais que perfeita. Semana Tacarejo Pais e Filhos Supermercado. Pra você começar o ano economizando muito. Leite integral semi 1,99. Arroz CP Bianco pacote 5 quilos 10,99. Coca-Cola 3 litros 6,99. Cerveja Skol Caixa com 12. Lata de 350 ml 25,99. Carne bovina Xande Fora 17,99 o quilo. Óleo de soja corcovado 2,99. É ano novo e a ordem no Pais e Filhos é liquidar tudo, esvaziar todo o estoque.